Alô amigos e amigas, São Paulinos e São Paulinas e não São Paulinos e não São Paulinas, os secadores, os mil graus da vida, a Denorão Brasão Pissé, aos torcidas uniformizadas do terceiro e quarto sexo e todos e mais pessoas que seguem-se velhos nas minhas redes sociais e no meu canal do YouTube. Tá aqui o velho pra falar sobre o jogo São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo que vai ser realizado na quarta-feira no campo da sociedade esportiva Palmeiras. E tá aqui antes o velho falar sobre esse jogo e falar sobre o que tá acontecendo no futebol brasileiro e principalmente no futebol dos São Paulo Futebol Clube, o velho tá aqui com a mãozinha da Série B. A mãozinha da Série B, que antes tava chamando um dos outros clubes, agora tá chamando o São Paulo, mas vai se foder a mãozinha, porque o São Paulo não cai. Não é que time grande não cai, time grande já caiu, a maioria de time grande já caiu, mas o time do São Paulo não vai cair nessa porra de time de futebol. O São Paulo vai jogar a bola, bom ou não bom, vai jogar com que nem ombro e idade. Eles vão vestir o sapato, vão vestir a chuteira da humildade, eles vão ganhar do Palmeiras Futebol Clube e vão ganhar os jogos que temos em casa e vão deixar nós na Série A, tá bom? Mas antes o velho tem que se apresentar, como sempre faço, com a maior humildade. Eu primeiro, eu sou o Silvio Martini Júnior, sou de Indaiatuba Interior de São Paulo, essa linda cidade maravilhosa que é Indaiatuba. Tem duas coisas boas aqui que você tem que ver, a cidade como todos os habitantes e esse velho fanático do Tricolor, tá bom? E humildemente eu peço, você não me conhece, então se inscreve no meu canal. O meu canal, eu sou conhecido como o velho fanático do Tricolor, e aqui embaixo, meu filho, coloca direitinho em minhas redes sociais. Toque o sininho, dê um likezinho, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e se puder, se filir no meu programa Seja Membro, pra manter esse velho aqui, porque a única coisa que pode se manter em pé é o programa Seja Membro desse velho, tá bom? Ajude, tá? E o velho, antes, como sempre apresento, eu agradeço a Deus por tudo que tem realizado na minha vida, na vida da minha família e na vida de vocês. Muito obrigado por tudo. Agradeço a torcida do São Paulo pela puta recepção que esse velho teve jamais. Eu pensava que eu ia ser reconhecido no Morumbi e ser tão bem tratado que nem eu fui lá. Parecia um popstar. Puta que falha. Muito obrigado. Humildemente eu agradeço a todos. Se eu não der atenção pra um pra outro, porque não foi falha minha mesmo, porque pra mim eu tava deslumbrado com isso aí, mas não adiantou nada. Na hora que começou o jogo, deu 20 segundos, já tomamos no cu, já acabou tudo isso aí. Mas enfim, passou, passou, a vida segue, né? E também falar o seguinte. No programa Os Velhos da Bola, esse velho aqui, entrou num atrito com o Henrique, que é um palmeirense lá. Por os motivos que só interessam a mim, é o seu Henrique. E por ser um velho, e ser às vezes um ignorante, que nem eu fui ignorante, eu extraporei numa brincadeira, certo? Que eu até posso ter ofendido ele, espero que não, mas eu brinquei também com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Jamais na minha vida, eu queria ofender a Sociedade Esportiva Palmeiras, que é a quarta força no Brasil em número de torcida, né? E foi uma brincadeira de mau gosto da minha parte, e que é todos vocês, palmeirense, que me mandaram mensagem. Humildemente, eu peço desculpa, porque eu fui mal interpretado, e eu também fui arrogante, estúpido, e um imbecil. Coisa que eu não gosto de agir assim, e infelizmente eu agi assim, com um colega de programa, e principalmente com o público. E minha imagem, não quero que seja assim, porque eu jamais na minha vida, eu vou fazer assim, tá bom? Peço humildemente desculpa, para quem se sentiu ofendido, que graças a Deus foram poucos, mas esses poucos, para mim vale muito, tá bom? E desculpa de coração, eu não queria fazer isso, eu fui arrogante, fui estúpido, fui um imbecil, mas eu sei corrigir meu erro, e peço desculpa a vocês. Agora voltando ao jogo de São Paulo, e Palmeiras, Palmeiras-SP, São Paulo Futebol Clube, ele tá numa zona de desconforto, filha da puta, porque hoje nós temos no São Paulo Futebol Clube, um time sem comando, sem direção, sem nada. Hoje nós temos jogadores acomodados, jogadores pífios, jogadores filha da puta de ruim de bola, bandidos da bola, jogadores sem vergonha, jogadores que brilham o amadorismo, não só, a diretoria no todo, são um bando de amador, certo? O presidente nosso, infelizmente, que todo mundo que não pensava que podia ser uma diferença de águas, é a mesma coisa, a mesma panelinha de leco, a mesma panelinha dos anteriores, não vai mudar bosta nenhuma, infelizmente é isso que tá acontecendo, nós temos uma comissão técnica pífia ruim, formada por chugasqueiro, bandoleiro, por um francês, meio aluno, por um não, o Tucano Sene, que é um arrogante, é um cara arrogante, que pensa que é técnico, mas não é técnico, certo? Enfim, nós temos uma situação muito crítica no São Paulo Futebol Clube. Dentro do São Paulo Futebol Clube, nós temos jogadores amador, nós temos jogadores paneleiro, certo? Tem a panelinha do CT de Cotia, eles formaram uma panelinha aqui, contra a panelinha dos estrangeiros, e a panelinha dos neném, que não estão nem aqui, nem lá, e o São Paulo tá dividido em três panelinhas, e tá dando esse resultado de 4, 5 a 0. Ou você acha que Caleri agiu por impulso, só por vibração, ele foi dar um carrinho no escanteio do campo, do ataque que a bola tava lá, você acha que ele foi fazer uma coisa dessa, só isso? Isso aí demonstra que o São Paulo tá dividido, e ele não tá nem aí com o São Paulo. Vamos falar, não, chuta pro Caleri que agou, Caleri, você pisou na bola e pisou feio, argentino, certo? Não foi impurpulso, isso aí mostra como que o São Paulo tá dividido, certo? Você vê, o Lisieiro, ele faz cagada atrás de cagada, Tucano Senni, não tira esse rapaz. Então só tem uma explicação ideológica, ou ele come, ou o Tucano Senni, ou o Tucano Senni come ele, não é possível, isso não tem outra explicação. O São Paulo não pode viver de altos e baixos, de bandidos da bola e de sem vergonha, de sem vergonha, de sem vergonha. O São Paulo tá assim, porque ainda tivemos presidente corrupto, tivemos. Olha o caso do Miguel, Miguel Oder, que tá sendo acusado. Eu falo abertamente corrupto, por quê? Ele tá sendo acusado, ele foi, ele saiu da presidência, e junto com ele, alguns diretores, estão sendo acusados pelo Ministério Público, e ninguém do São Paulo fala nada, ninguém fala nada. Nós temos empresários, dentro do São Paulo, que são bandidos e sem vergonha, que forçam a escalação de jogadores. Olha os casos de muitos jogadores que estão jogando aí, que não merecem jogar, nem time de Várzea estão jogando no São Paulo Futebol Clube. Certo? Nós temos comissão técnica, nós temos empresários mandando no São Paulo Futebol Clube. Mandando no São Paulo Futebol Clube. E esses filha das putas estão acabando com o São Paulo, estão levando o São Paulo à bancarrota. A história do São Paulo Futebol Clube, que é uma história cheia de graha, de glórias. Eu, esse velho, já vi quase todas as glórias do São Paulo. Todos os títulos internacionais, a grande maioria. E hoje, eu estou vendo um time sem comando, um time sem compromisso, jogadores estão nem aí. Se a mãozinha da Série B chamar o São Paulo, que Deus abençoe que nunca caia. Porque se vão falar que o time grande não cai, cai. O Vasco caiu, o Cruzeiro caiu, o Palmeiras caiu, o Santos, o Santos não, o Corinthians caiu. Como que o time grande não cai? Cai. O Internacional caiu, o Grêmio vai cair. Como que o time grande não cai? Quem que é time grande hoje no São Paulo? O São Paulo é um time grande, é um time grande de história. Porque hoje de comando é um time amador. Nós estamos vivendo lá jogadores pífios, jogadores ruins de bola, jogadores bandidos e sem vergonha, certo? Jogadores bundícia, jogadores mequetrefe, jogadores filha da puta de ruim de bola, os bandidos de bola, mas enfim, seu Silvio, como nós vamos fazer? Enfim, esses jogadores que colocaram nós na situação, eles vão ter que vestir a chuteira da humildade. Enfim, foram eles que colocaram nós lá, eles vão tirar nós dessa situação. No começo do campeonato eu estava brigando por título, depois foi caindo, brigando por libertadores, brigando por pré-libertadores, brigando por sul-americana, agora estão brigando pela permanência na Série A. Pode uma coisa dessa? Pode, claro que pode, porque história não mantém um time de pé. O que mantém um time de pé é garra, vontade, boa administração, coisa que o São Paulo Futebol Clube não tem. Nós temos a Rainha Elizabeth em um lado, nós temos o Presidente Casares que só vem na hora boa, nós temos o Carlos Belmonte, você acha que ele é um diretor de futebol? Se você acha, contrata para o seu time, se você é um torcedor fora do São Paulo, contrata para o seu time, né? Contrata, o churrasqueiro da bola, vai lá, leva ele para o seu lado, ele não é um diretor de futebol, ele é um cara, nem para amador, nem para dirigir, o 15 de novembro, esse cara presta, e está dirigindo o São Paulo Futebol Clube. Ele, Chapecó e outros caras, pelo amor de Deus, nós estamos levando o São Paulo à bancarrota. E a torcida do São Paulo, que mesmo com 3x0 estava gritando o São Paulo, e o São Paulo não fazia bosta nenhuma. Rogério Senna não tira a mão do bolso, não faz bosta nenhuma, não coloca Benítez. Cadê o Benítez, Rogério Senna? Não coloca Benítez para jogar bola, não coloca nada. E ele teve a proeza de colocar Vitor Bueno e Shailo no jogo do Flamengo, porque você não colocou a cereja do bolo, colocar seu trio Parada Dura, Vitor Bueno, Shailo e Pabro, porque você não colocou o Pabro, mas não veio o caso. Já foi, o São Paulo já tomou 4 na Tarraqueta e foi pouco, certo? Agora com o Palmeiras, o São Paulo vai enfrentar um time bem estruturado, tecnicamente, muito melhor que o São Paulo, praticamente, muito mais estruturado o São Paulo. Então, esses jogadores, eu peço, vistam a chuteira da humildade. Seja humilde. Vocês colocaram o São Paulo nessa, vocês tiram o São Paulo nessa. seus bandos de morto, de morfético, de lazarento, tá bom? Vocês vão tirar nós. Diretoria do São Paulo, se vocês tiverem vergonha na sua cara, vergonha, acabou o campeonato, peçam dimissão todos vocês do cargo, certo? se vocês tiverem vergonha. Rogério Senne, se você tiver vergonha na sua cara, acabou o campeonato, vai dar o cu pra quem tem tempo, cara, vai treinar outro time, peça a conta do São Paulo Futebol Clube. Jogadores do São Paulo, tenham vergonha na cara, peçam rescisão. O São Paulo disputa o Campeonato Paulista com o Sub-20, porque até o Sub-20 tem de jogadores águas de salsicha, mas o São Paulo vai. A torcida do São Paulo não aceita mais esses jogadores pífios, bandidos e sem vergonhas da bola. É isso que fala. Não adianta você chegar, seu Silvio, eu já cansei de xingar, eu cansei de chorar, eu já cansei de falar essa agremiação do São Paulo Futebol Clube que tá acabando com a história, tá acabando com todo mundo. Não vamos classificar pra Libertadores do ano que vem, vão perder 15 milhões de reais só na primeira fase. O São Paulo vai perder, certo? Vamos disputar a Copa do Brasil junto com outros times menores. Não, vão disputar. Não, vão disputar só três campeonatos. Nem a Sul-Americana não vão pegar. Que vergonha São Paulo Futebol Clube. vão tomar no cu o diretor de São Paulo Futebol Clube. Não todos, que tem gente boa. Conselheiros, eu conheci vários conselheiros bons, mas tem uns pífios também. Comissão técnica, abarrotado. Tem o churrasqueiro, tem o gordinho do... Não esqueço o nome dele, rapaz, gente muito boa. O único que salva lá é esse cara. Uma gente boa. Eu vou lembrar o nome dele. Até esqueci. Mas enfim, deixa ele de lado. É o único cara da comissão que salva. O resto é tudo bandidos da bola. Bandidos da bola. Mas vamos lá. Esse velho está assim porque o São Paulo tem que ganhar todos os jogos que tem em casa. O São Paulo vai ter que ganhar do Palmeiras, ganhar do Atlético, ganhar do Esporte, do Juventude. E graças a Deus, se ganhar, nós estaremos na Série A. Se o São Paulo perder dois jogos aí, a situação complica. Tá bom? E o velho vai estar na quarta-feira que vem com o jogo com o Atlético Paranaense, junto com o Gugu, Egídio, os youtubers, provavelmente com o Jova, com o Drex, e com mais youtubers do São Paulo que a gente vai chamar tudo em frente ao Murubi para fazer um protesto para combater essas águas de salsicha. Ele põe o velho e fala qual é o lugar que vai estar lá, porque eu não sei também. Mas vamos falar. Um abraço a todos. Até o pós-jogo. São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo.